É um assunto que tem sido camuflado, mas no dia a dia a gente vive, a gente nota que eu não posso ter acesso a uma boa escola, a uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque sou negra, porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. Há uma hipocrisia tal que ninguém quer falar sobre isso. O que está aqui dentro é folha de mandioca moída, cozida, mistura-se o pó de amendoim e leite de coco. Quando já está pronta, então mistura-se com o camarão ou o caranguejo e é só cozer mais um bocadinho e pronto, e está pronto. Ou na primeira, ou na primeira pequena, ou na de cima. Eu nasci em Goa, filha de pais goeses e depois meus pais foram transferidos, eram enfermeiros, foram transferidos para Moçambique. Ora bem, eu sou de Portugal, sou da guarda do centro de Portugal e vi para Moçambique em 64, acho que foi 64, elas passaram muitos anos. E na prática nunca saí de Moçambique. Eu efetivamente nunca senti essa marca, nunca notei que houvesse discriminação racial. As pessoas podiam viver umas melhor ou outras piores, mas dentro da escola e fora a convivência era absolutamente sem e muito forte entre as diventa raças. Eu pessoalmente nunca senti. Posso até dizer que nunca ouvi falar de raça na minha família, nunca. O meu tio tem uma frase que é muito emblemática, diz que os que limpavam Lourenço Marques nunca viam quem sujava e vice-versa. O carro da Câmara Municipal ia às duas da manhã aos subúrbios buscar os negros. Vinha para aqui limpar a cidade e antes que os donos acordassem voltam para os subúrbios. Isso é que era o racismo. É isso. A questão racial em Moçambique tem sido um pouco tabu. Fala-se pouco dela e quando ela emerge ela é imediatamente abafada, como se fosse algo politicamente incorreto. Isso explica-se também porque eu penso que o colonialismo português foi um pouco pedico, um pouco puritano, no sentido de se considerar um colonialismo não racista. Mas eu penso que o colonialismo português foi estruturalmente racista, sobretudo em Moçambique. Estamos aqui sentados neste restaurante. Estamos aqui num chamado continental, que era o ex-libres, que era o secala de um lado e o continental do outro e rivalizávamos os dois capés, onde até frequentavam mundos intelectuais. Mas contava-se pelos dedos indivíduos não brancos. Contava-se pelos dedos daquilo que frequentavam, não só por questão económica, não porque havia uma maneira quase que reservada o direito à divisão. Quer dizer, espera aí que vocês daqui não têm acesso. No entanto, com outros brancos, seja de origem que fossem, eles não tinham problema nenhum. Eu gostava de andar no banco de trás do autocarro porque achava que tinha mais piada, porque era um banco muito grande. E a minha mãe sempre me repreendia porque o banco de trás era reservado para os negros e não para os brancos. E, portanto, o autocarro era, na sua maioria, ocupado só por brancos. Ora, por que será que num país com tantos negros o transporte público quase só tinha brancos? Não havia uma lei de racismo, mas na prática fazia-se a mesma coisa que na África do Sul. Aqui havia cinemas para brancos que davam uns filmes decentes, né? E um cinema para negros que davam coboiadas e Tarzan. O assimilado, em princípio, podia ir ao cinema onde frequentavam os brancos, mas, quando chegasse lá, tinha que exibir o documento da assimilação. Isso, portanto, continua a ser algo de humilhante, né? Você merece estar sentado ao lado dos brancos. Você tem que mostrar que você já assimilou os valores deles. Há uma diferença entre o perfil do colono que vai para Angola, por exemplo, e o perfil do colono que vem para Moçambique. No caso de Angola, iam portugueses de baixa condição e que, quando chegaram a Angola, praticamente se misturavam. Quem vinha para Moçambique era o funcionário público. E o funcionário público, imediatamente, montava mecanismos que o separavam da população, no sentido que havia uma atitude mais elitista. Se formos a ver estudos sobre a cidade colonial, 97% da população que ocupava a cidade colonial em Moçambique era branca. Então, havia uma fronteira de asfalto que, no fundo, era uma fronteira racial. E, obviamente, o trânsito com aquilo que era a grande maioria negra, moçambicana, africana, neste caso, não era um trânsito, digamos, harmonioso. Portanto, era sempre no sentido de que, de facto, os outros eram inferiores, em todos os aspectos. E a literatura colonial mostra claramente isso. E que havia, de facto, uma superioridade. Recordo-me com muita amargura de algo que aconteceu na escola, na escola comercial. Eu era uma das melhores estudantes da turma. E, num desses dias, fizemos um teste. E eu tive a melhor nota. A professora ficou furiosa no meio da turma, que era, de maioria, branca, e disse Seus brancos, o que é que vocês pensam? Até uma preta, que vem do fim do mundo, foi capaz de ser a melhor. Rasgou o meu teste e anulou, porque eu tive a melhor nota. Fez um novo teste para eu ter a nota mais baixa. E, quando lhe entrega os testes, eu tinha mesmo a nota mais baixa e disse Viram? Assim é que é. O branco nasceu para ser superior. E o lugar do negro é mesmo o chão. Aconteceu mesmo. Eu fui para casa chorando. Expliquei ao meu pai o que tinha acontecido. Ele só me disse Filha, dê graças a Deus pelo facto de, hoje, poderes frequentar uma escola. Porque se eu te contasse o que passaram os nossos antepassados. E então veio assim uma revolta profunda. É preciso não esquecer que, neste país, ou nesta província ultramarina, se um empregado doméstico negro partia dois copos, a senhora levava o empregado no dia seguinte à administração e o empregado doméstico ia apanhar umas seis palmatuadas para que não partisse os copos na próxima vez. Eu não ouvi falar. Eu estive na administração e vi esses empregados a serem batidos e voltarem para casa como se nada tivesse acontecido. Em junho de 1975, o Comitê Central da Frelima proclama solenamente a independência total e completa de Moçambique. A luta continua. Contra o quê? Contra o tribalismo. A luta continua. Para que sejamos todos homens iguais. A segunda independência de Moçambique, houve um discurso fortemente anti-racismo. Bastante fortemente anti-racismo. Que dizia que devemos matar a tribo para fazer a nação nascer. Ora, matar a tribo e fazer a nação nascer era realmente não haver distinção de raças, de cor, muito menos de tribos. Isto é mesmo entre os moçambicanos negros. Não haver distinção. Para não falar já entre eles e os moçambicanos de outras raças. Naquela altura, para quem lê os discursos do presidente Samora Machel, era até um crime você pensar no racismo. Pensar sozinho, na sua casa, no seu espaço privado. Era um crime. De tal forma que a coisa foi dura, imposta. Tudo na perspectiva de garantir a coesão sociopolítica na bandeira da unidade. Isso foi feito quer na dimensão étnica, que era o principal problema, mas foi feito também na dimensão regional, tribalista e na dimensão racial. O primeiro governo da independência aqui era mais constituído por gente da elite branca. E isso foi mal visto por alguns moçambicanos e até por alguns líderes africanos, que perguntaram ao presidente Machel, afinal, você lutou para colocar os brancos no poder? E Machel disse que não, o meu problema não é com os brancos. Estes são moçambicanos e estão aqui. Mas então você lutou para manter o português em... Não, se eu colocar outra língua aqui em Moçambique, como é que nós vamos viver num país que temos mais de 50 línguas nacionais, 50 ou 70 grupos étnicos, né? Dependendo da estatística que cada um faz. Então era preciso aproveitar essas valências e criar a coesão e sobrevivência do Estado. Mas assim que morreu Samuel Machel, de forma imediata houve um explodir de que vamos mudar a situação. Sem que se dissesse isso. Durante muito tempo havia uma minoria de pessoas de raça não africana que estavam muito associadas ao poder do presidente Samuel Machel. Com a sua morte muda-se o cenário. E houve, de facto, muito discurso de tentar qualificar o outro. Já havia pessoas que tinham um adjetivo de moçambiqueses, como oposto a moçambicanos. Os moçambiqueses seriam os não negros. E era um discurso muito presente nas classes médias altas. As questões polemíticas prefiro associar-me a black. Exatamente por ser uma categoria que normalmente está, de alguma forma, marginalizada, etc. Dizer, ok, sou negra. Assumi-me assim, particularmente nos últimos anos fora. Os meus pais, os dois, são moçambicanos. Só que a minha mãe é de origem portuguesa. Ela nasceu em Portugal, mas ela assumiu e adquiriu a nacionalidade moçambicana. E renunciou à portuguesa mesmo. O meu pai, por se casar com uma pessoa branca, a minha mãe por se casar com uma pessoa negra, quer dizer, falam muito disso, do preconceito que sofreram por isso. E um preconceito no trabalho, de repente, por exemplo, porque o meu pai é casado com uma mulher branca, também já, menos moçambicano, não é moçambicano de gema, por exemplo. Foi muito importante para, se eu posso dizer assim, desracializar o conceito de nacionalidade. Porque questionavam a moçambicanidade dela ou ela ser moçambicana por causa da cor. Então foi muito importante para eu crescer com um sentido de pluralidade. Todos aqui podemos ser moçambicanos, todos podemos ser africanos, brancos, negros, indianos, quais forem as nossas origens. O meu período de estudar fora mudou muito a forma como eu me olho racialmente e como olho as pessoas. Mas já ao voltar, sinto que a história é mulata e já há essa distinção. Inclusive questionarem já a minha... Tu não és uma moçambicana autêntica, por exemplo, que eram coisas que eu, alguns anos atrás, não sentia e hoje sinto mais. Não é que eu não sentisse as diferenças, mas não sentia que elas estivessem como estão hoje. As relações interraciais em Moçambique são, de alguma forma, estigmatizadas. Ou seja, de que negros casam com brancos para ter acesso a recursos. E para nós que somos negros. Quando estamos, às vezes, com os nossos parceiros, tanto homens como mulheres, isto é mais notório. É que as pessoas olham de uma certa... de uma forma estereotipada esse tipo de relações. Dando um exemplo bem claro, por exemplo, quando vamos almoçar em um sítio, sabe? Os casais sempre vão, partiam contas, partiam contas, ou às vezes um suporta o outro, não sei o quê. Estávamos no restaurante, acabamos de almoçar, depois de almoçar, né? A conta vem e a conta vai diretamente saiu. A pessoa assume que quem tem mais recursos ou quem paga a conta é o branco. E é feito por negros, como eu, de que automaticamente, de forma como foram socializados, de que o branco paga as contas, não é? Aqui é onde sabe que eu acho que a questão do racismo é uma questão que não é um problema social. Pode existir, sim senhor, como um complexo que remanesce no meio das pessoas, mas que não é um problema. Eu acho que uma das coisas que ficou no moçambicano é um certo complexo de inferioridade. É esta incapacidade, a incapacidade de nos afirmarmos e de olharmos o nosso, o que é nosso, de maneira positiva, não é? Quer dizer, não somos capazes de olhar o que é nosso de maneira positiva e lutarmos para mostrar isso. São estes resquícios do comunismo que eu acho que nós temos que nos libertar disto para podermos estabelecer novas relações que se configurem dentro das diferenças e o respeito pelas diferenças. Posso avançar um pouco também. Nós fomos colonizados também por um país da periferia, não é? Não sei se está a ver. Portugal é periferia. A colonização por um país também periférico dá também uma mentalidade periférica. Podemos entrar em uma loja, vai ver que em primeiro lugar vão atender a si. Ou mesmo que eu entre antes de si. Mas se vier imediatamente atrás de mim, porque qual é a associação que fazem? Aquela não tem dinheiro. É muito difícil eu entrar aqui em Moçambique numa loja de brancos. Porque eu sinto isso, que eu não sou bem-vinda. Eu entro lá, olham para mim e não me dizem nada. Porque olham-me como alguém ou porque eu vou pedir esmola ou porque não tem ninguém a preocupar. Muitas vezes eu sempre fico no window shopping, como se costuma dizer, não é? Fico olhando fora a ver, ah, o que é que é isto? Quer dizer, já baixa em outras situações. E não deixo só para comprar uma coisa e passar por uma, não é só. No meu próprio país disso não aceito. Obrigada. Vamos ficar com o Eduardo Quivo, que também tem aqui uma prenda especial para vocês. Uma força de palmas para o Eduardo Quivo. Falei de cada dedo um gatilho de cada cérebro. Nascerá uma culatra para saborear a morte. Com a paz, que tanto fazemos por conceder. Dá-lhe o pão, dá-vos-ei a alma. Farei do metacorpo a máquina e da sua total engenharia. Tem um poema muito bonito do Aldino Bianco que eu gosto, que é a questão da descolonização. Nós descolonizamos o Land Rover. É o título do poema. Porque o Land Rover era um cara do colono. Todo mundo via e ficava assustado. A mesma palavra usa-se para a língua portuguesa. Que olha, nós descolonizamos, nós herdamos. A língua é nossa também, já não é do opressor. Mas esta mensagem não foi espalhada de uma forma objetiva. Que olha, a língua portuguesa é nossa. A língua também era uma forma de oprimir. O português não ensinou-nos a todos a língua portuguesa. A língua portuguesa era para um grupo. E os outros eram os isolados. Eu próprio venho de uma família em que quando falasse xangana, que é a minha língua tradicional, eu não falo a língua de cão, porque a língua de gente é a língua portuguesa. Eu vivi isso, eu tenho 24 anos e eu vivi isso. Então imaginemos os outros que têm 30, 35, etc. Então viveram isso. Porque nos impediam de falar a nossa língua para sermos gente. Os nossos pais queriam que fôssemos gente. Que fôssemos gente. Que nos formássemos. Que escrevéssemos bem. Que falássemos bem. Que frequentássemos os melhores lugares da cidade. com gente branca. Naturalmente que não vai na cabeça da minha Michael Brink com os brancos. Mas indiretamente isto quer dizer isto. Olha, fala a língua que te vai tornar gente. Como eles. Eles quem são? Nós sabemos quem são. Nós somos Espos geezos, porque nós somos Espos Auslianos. Sensos aus que são os salvos da cidade. Eles pensam mais que matem marxão. Nós somos uma liderança da vida. Bom dia, quando eles Bamuk vamos juntos. O meu pai é um senhor ruandês, Tutsi, que veio em 1976 para Moçambique. E minha mãe é uma senhora goesa, que os pais vieram cá com o governo ultramarino, que depois da independência, meus avós voltaram para Portugal. Minha mãe ficou cá. Antes da fase da adolescência, poderia ficar um pouco afetado do meu lado indiano por causa da conotação de monhé. Monhé era muito forte antes. E talvez ainda pode ser, por exemplo, que as pessoas diziam monhé num sentido pejorativo. Não queria ser conotado como um, então não me dava a entender o lado da minha origem indiana. Talvez não havia de afirmar tanto, ou vestir-me de tal maneira, de querer usar certos trajes que poderiam levar a ser confundido com. Mas agora, hoje em dia, posso usar qualquer traje. Um traje super africano, um traje mais indiano. Hoje estou vestido ocidental. Então era um ambiente muito de festa. E como dá para ver, são diferentes raças aqui presentes. E isso vai se constatar mais ao longo do álbum. Achas que há uma hierarquia de raças em Moçambique? Não, não. Existe uma hierarquia de classes sociais. Mas não de raças? Não. Eu não posso ter acesso a uma boa escola, a uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque eu sou negro. Porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. E eu sinto, na forma como nós vivemos, que há uma espécie de apartheid. Se eu ver um mapa da cidade de Maputo, onde é que os negros moram? Nos bairros degradados. Nos bairros periféricos. Vão dizer que é a maioria. Sim, é a maioria. Mas quem é o branco que mora num bairro degradado aqui em Maputo? Não vai encontrar nenhum. O surgimento de uma nova economia trouxe novas oportunidades. E quem pegou essas oportunidades foram exatamente as pessoas que estavam mais bem preparadas em termos de escolaridade. E a mão de obra mais qualificada era a mão de obra que tinha sido favorecida pelo sistema colonial. Começou-se a acentuar a questão da raça e classe. E juntou-se a questão da raça e classe. Pelo menos no círculo urbano, há uma sensação de que nenhum branco pensa mais do que eu. Nenhum branco sabe mais do que eu. Nenhum branco pode ocupar mais espaços do que eu. A elite negra nos espaços urbanos está nos mesmos locais onde estão os brancos. O dinheiro liberta algumas pessoas. E enquanto algumas pessoas se sentirem que eu posso estar no mesmo espaço que está o branco, mas sinto-me livre. Então as pessoas hoje estão intelectualmente e de certa forma também economicamente a evoluir de modo a ganhar essa liberdade para estar nos espaços à vontade. E não aceitar a dominação, a superioridade. Estaria a ser hipócrita se a dissesse que não há. Há uma diferença. Eu lembro-me que estava na cidade da Beira. Foi necessário, algumas vezes, por força do nosso trabalho, organizar alguns eventos culturais. E para isso houve a necessidade de solicitar patrocínios. E a gente vai nas empresas e tal, com cartas e tudo muito bem formalizado. Olha, temos isto, temos aquilo, precisamos deste apoio, daquele apoio. Um mês depois, ou menos, aparece uma outra empresa para organizar mais ou menos a mesmíssima coisa. Só que quem está à frente desta organização é um branco. O patrocínio é absolutamente diferente. Quando for de conseguir cinco, se for lá um branco, consegue dez vezes mais. Por quê? Não sei. Se calhar o negro é visto como uma pessoa que vai para ali pedir patrocínio para matar a fome dele pessoalmente como indivíduo. Mas o outro, de raça branca, quando vai para lá, vai lá porque quer fazer a coisa acontecer. O objetivo da Umburi é promover e enaltecer a cultura africana no geral. Acho que na moda, no nosso dia a dia, na forma como nós falamos, temos sempre referências muito ocidentais. naquilo que é bonito, naquilo que é o belo, naquilo que é a arte. E nós também tentamos resgatar um pouco aquilo que, para nós, é moçambicano. E também nós temos que encarar aquilo como bonito. Usar o nosso dia a dia, por exemplo. Tento, por semana, usar um turbante duas, três vezes por semana. Eu diria que há alguma tensão. Não é uma tensão gritante, mas acho que há muitas microagressões na forma como nós lidamos com raça aqui em Moçambique. Tem um exemplo engraçado. Uma amiga conheceu um rapaz, não sei o quê, estavam a conversar, tipo, sábado à noite, na noite. E ele é branco. Então ela estava no flirt e ela perguntou. Já alguma vez estiveste com uma moça negra? Ele, ah, sim, já estive com várias, mas nunca estive com uma africana. E ela disse, tipo, não, aí, tipo, eu fiquei já naquela, mas o que é que ele quer dizer com isso? Será que ele acha que eu sou, tipo, um fruto exótico? Nunca estive com uma africana, tipo. É suposto ser um elogio. E ela não encarou aquilo bem. Chamou-lhe a atenção. E ele, não, não é porque as africanas são mais quentes, as africanas são isto e são aquilo. Isso para mim é uma microagressão. Ele está a partir do princípio que nós somos mais animalescas. Quase que não entendo o que vai na cabeça dele, mas entendo que não é algo positivo. Vou dizer assim. Nem todos os portugueses e brancos são patrões. Mas, no caso desse, terei um patrão negro. De certeza que o patrão negro se sente muito bem e deve dizer com orgulho. Eu tenho brancos que trabalham para mim. Isso é uma microagressão. O meu trabalho vale menos porque eu sou negra. Porque se tivesse aqui alguém a trabalhar, se fosse um branco a fazer o mesmo trabalho, o patrão ficaria muito orgulhoso de terem empregados brancos. Apesar da independência em si, mas mesmo hoje, grande parte do patronato e dos estabelecimentos que existem, a emergência de um empresário ou de um investidor moçambicano é bastante recente. A imagem de um patronato que carregamos no nosso subconsciente é, infelizmente, refletida numa pessoa de raça branca. E, no lado dos portugueses, ainda a mesma coisa acontece. Não conseguem perceber que pode haver um moçambicano capaz de gerir uma loja. Eu acho que é sentido de maneira diferente porque as expectativas são diferentes. As expectativas de tratamento da minha mãe em relação a um português vão ser relativamente menores porque elas já têm aquela ideia do que é o sofrimento, do que é aquela discriminação forte que existia na altura, de não poderes sentar numa mesa de um restaurante, não poderes entrar naquela loja, não podes. Mas nós, da nova geração, as expectativas são muito maiores. Então, só o fato de, talvez, o senhor não veio me atender porque, de fato, está ocupado, foram os primeiros a chegar. Na minha cabeça, eu já produzo que não, é racismo. Só pode ser racismo porque a minha expectativa, o meu contexto é diferente. A geração que viveu o período colonial e o pós-independência, indactamente, pós-independência, eu acho que a noção do racismo deles, a experiência, não é uma noção, é a experiência do racismo deles, é muito mais forte e é um racismo que é preto e branco. É um racismo visível, um racismo evidente. Mas nós vamos dizer que não existe. Eu acho que existe. Não naquela dimensão, não naqueles moldes tão evidentes. Mas ainda sentar, como eu digo, são microagressões que nós identificamos. São poucos casos que a pessoa diz mesmo, ah, eu não gosto de preto, eu não gosto disso, não gosto daquilo. São poucos casos, mas ainda sentimos que há uma diferença de tratamento, sim. Há muita gente que pensa que estamos no paraíso. É preciso, de vez em quando, mostrar fatos. Porque falar do racismo é tabu, a gente fica com receio de falar sobre os assuntos. Mas é preciso falar, é preciso apontar para corrigir, para que o futuro não seja novamente assombrado por esses fantasmas de raça, que não têm razão de ser. Penso que faltou uma coisa que aconteceu na África do Sul, que foi uma espécie de comitê de reconciliação. Esta questão tinha que ser discutida, deveria ser falada, livremente falada. O problema é que quando se toca nesta questão racial, imediatamente surgem mecanismos sublimatórios, mecanismos de negação desta situação. Porque é uma situação incómoda. Mas acaba por ser algo absolutamente traiçoeiro, no sentido de que foi esse o discurso que o colonialismo usou. Nós não somos racistas, nós temos um bom colonialismo. E nós herdamos isto. E nós herdamos isto. Obrigado.